O governo for poder, o secretário do Estado cooperativa, atua-se na memoranda do Ministério Cooperativa na Empresa Média República Indonésia. O governo for poder, o secretário do Estado cooperativa, o secretário do Estado cooperativa, atua-se na memoranda do Entendimento e do Ministério Cooperativa na Empresa Kik, na Empresa Média República Indonésia. O objetivo do Encoraza no cria-relação NBI-Benefício-Bamalu e a desenvolvimento capacidade cooperativa no microempresa Kik, na Empresa Média entre Pateroa. Além de a recuperação NBI-Ámbito Memorando o Entendimento, inclui a capacidade para desenvolvimento quadro político no institucional, e o Rússia Intercâmbio Perito Sira para Desenvolvimento Cooperativa, microempresa Kik, na Empresa Média Sira. No NEMOS, a pesquisa potencial empresarial, no Estúdio Viabilidade e Atua Identifica Oportunidade e Desenvolvimento Cooperativa. Equipa Cobertura, GMN. E aí Obrigado.